Natal, Natal, vem com Jesus nasceu Natal, Natal, nasceu o frio de Deus Natal, Natal, vem com Jesus nasceu Natal, Natal, nasceu o frio de Deus Eu vi no mundo loucou, com cheiro de alegria Ele reviviu a apresentação com a tanta chamada guerra E a cultura popular, ela é isso É uma cultura feita por um povo, para um povo, no meio do povo Então nós resolvemos fazer aqui junto com vocês Tá, meu gente?